e aí rapaziada beleza estão bom rapaziada começando mais um vídeo aqui no canal mano hoje eu vou estar mostrando para vocês aí na verdade falando né dando a minha opinião de dona e sobre o civic mano faz três anos que eu tenho carro aí beleza eu vim aqui numa rua primeiro para dar uma geral mostrar para vocês como tá o carro tô com uma câmera aqui na testa espero que esteja captando bem aí mano o carro tá inteirão mano como vocês podem ver aí tem alguns detalhes só na lataria aqui tá vendo tem um vídeo que eu mostro para vocês aí mas nada demais rapazi esse é o carro mano o civic lxs 2007 beleza ele é o modelo só a gasolina câmbio automático rapaziada ele não tem o reservatório aqui ó normalmente o flex tem né normalmente não né todos os flex tem o civic só a gasolina não tem aí tem umas manchas nas borrachas tá ligado mas é coisa normal do carro fica no sol chuva beleza o milho aqui tá queimado ainda rapaziada tem que arrumar então rapaz e como eu falei para vocês faz três anos já que eu tenho o carro é o da partida nele aqui é para gente a fazer um vídeo andando aí né ficou legal o vídeo que eu fiz aí mano o povo gostou bom então vamos lá jogou no de aqui rapaziada só acelerar botar o cinto aqui né bom então rapaziada como eu falei para vocês eu tenho esse carro que já faz três anos mano eu comprei ele em 2018 na época ele tava com com 197 mil quando eu peguei ele mano era um carro bem rodado e porém como eu via bastante vídeo na internet aqui ronda é um carro bom ronda é um tanque de guerra ronda é aqui o ronda não quebra eu peguei sem medo sabe 197 mil se fosse qualquer outro carro a gente fica meio cismado né velho pegar um carro muito rodado vai ter muita dor de cabeça e tal mas se tratando de ronda rapaziada pode ficar tranquilo que o carro realmente pode ser quilometragem que for velho o carro não não é pouca coisa não viu e pode deixar desejar em algumas manutenções aí mano dependendo do antigo do antigo dono por quem passou antes de você é ainda mais carro usado né rapaziada sempre vai ter coisa para fazer sabe aquelas coisinhas básicas é no meu caso aqui quando eu comprei ele ele veio ele tá até hoje né com problema na bomba com alguns vazamentos a suspensão dele dianteira que faz os barulhos também porém rapaziada é pelo menos a suspensão é kit que no caso é o rolamento coxinha coifa batente daí é desgaste natural mesmo sabe é que não sobrou um dinheiro ainda mas assim que sobrar eu vou eu vou dar um talento nele pelo menos na parte da suspensão de anterior aqui eu vou deixar a zerada beleza galera e a bomba hidráulica eu também tenho veio com problema eu tenho um vídeo aí que eu explico para vocês também mas é igual falei para vocês rapaziada carro usado vai ter coisa para fazer beleza não importa se é ronda toyota se outras marcas coisas boas mercedes audi qualquer carro se você que você vai comprar usado mano ele vai vir ele vai vir com coisa para fazer tá ligado daí não importa tá bom o que muda do civic do da ronda da ronda para carros marcas populares aí volkswagen fiat o que muda mano é realmente a durabilidade tá ligado o carro tipo é um puta carro velho mesmo sendo muito rodado você não vai ter muita dor de cabeça sabe então por isso que eu peguei esse ronda aqui sem medo igual falei para vocês não nem me importei com a quilometragem do carro simplesmente peguei e fiz as manutenções tô fazendo devagarinho né rapaziada eu não sou nem um milionário não sou rico tem meu trampinho ali ganho meu dinheiro aí devagarinho né vai parcelando aí as manutenções e vai fazendo o correto rapaziada que é o que eu tô tentando fazer com o meu aqui é sempre colocar peça genuína você vai na ronda numa concessionária e compra as peças genuínas rapaziada porque se você colocar peça paralela nesse carro aqui ela não vai ter a mesma durabilidade que uma original aí o carro vai quebrar com mais frequência tá ligado eu não tô falando assim também tipo você colocou peça hoje daqui um mês daqui uma semana já quebra não é assim mano vou dar um exemplo a gente coloca um kit de um kit paralelo aqui na suspensão e aí dura aí um ano dois anos e começa a fazer barulho de novo já tem que trocar se a gente coloca um original a durabilidade é de três a quatro anos dependendo da da do asfalto aí do do da sua cidade dura seis cinco anos aí tranquilamente beleza porque as peças genuínas da ronda rapaziada ela realmente tem uma durabilidade cara incrível os cara é é outra é outra coisa rapaziada é não é a ronda que fabrica tá bom isso daí é bom deixar claro mano que muita gente pensa que é a ronda que fabrica as peças não é rapaziada ronda tem um outro fornecedor e o que muda é que o fornecedor da ronda fornece uma peça uma outra qualidade tá ligado uma outra durabilidade outros materiais ali tal então isso que acaba mudando de um de uma de uma marca para outra beleza então rapaziada vamos voltar aqui é cara minha opinião de dono é velho é positiva tá ligado eu tenho eu tive alguns probleminha com o carro mas mesmo assim o carro é incrível velho é outro é outro patamar de carro tá ligado ainda mais no meu caso rapaziada que eu saí de um palio eu tinha um fiat palio aquele chinêsinho acho que é G2 e entrei no ronda depois meu segundo carro mano e realmente é outro patamar de carro tá ligado o carro a versão mais básica do Civic mano ela já vem com ar condicionado com vidro elétrico trava elétrica vem com mano com um monte de coisa tá ligado e o meu palinho na época ele era só o osso tá ligado era a versãozinha de entrada ali não tinha direção não tinha cara não tinha ar não tinha nada não tinha vidro elétrico então tipo é outra coisa tá ligado e cara a minha opinião então é realmente positiva cara não tenho que falar mal do carro é esses problemas que o carro tá tendo é porque passou na mão de pessoas que não cuidaram do carro e realmente sobra para gente que acaba comprando o carro usado tá ligado a gente não tem condição de comprar o carro zero pegar zero ali saber tudo que a gente tá fazendo desde o início fazendo as manutenções tudo em dia quando a gente pega carro usado a gente não sabe cara às vezes pode estar carimbado lá no manual mas tá ligado você não sabe se é verdade se foi feita a manutenção mesmo correta no tempo certo e então a gente fica meio com o pé atrás tá ligado no meu caso rapaziada eu tenho quando eu quitar ele eu tô quase quase quitando esse carro aqui meu carro ele é financiado como eu já falei nos outros vídeos aí quando eu quitar rapaziada a minha ideia ele vale na ronda deixar na mão dos mecânicos lá pagar para eles fazer um diagnóstico falar tudo o tempo fazendo o carro realmente porque você levar na ronda rapaziada é outra coisa né mano os mecânicos da ronda só mexe com o carro da ronda isso é óbvio e então os cara vai sabe os cara conhece o carro na palma da mão então é melhor você pagar um pouquinho mais caro e ter certeza do que tem que trocar no carro do que você levar em um alguns mecânicos aí o cara arrumar uma coisa quebra outro às vezes não precisava trocar tá ligado então a minha ideia é essa rapaziada que tal civic e levar na ronda cara sabe deixar o carro filé deixar o carro zero tudo que tiver para fazer eu vou fazendo devagarinho tá ligado eu pego o orçamento lá com eles uma relação de tudo tempo fazendo o carro aí devagarinho eu vou fazendo mano eu sempre fiquei com o civic assim rapaziada faz três anos que eu tenho civic as manutenções dele eu tento fazer tudo com peça original como está um pouco mais caro eu vou fazer devagar tá ligado o meu uso do carro é mais na cidade só para ir trabalhar praticamente aí final de semana sair para ir no mercado fazer compra é cidades vizinhas aqui começou do interior interior de são paulo rapaziada algumas cidades aqui que nem piracicaba limeira dá para dar para ir de boa com o carro tá ligado é pertinho próximo aqui eu já fui quando eu comprei esse carro já fui duas vezes para a praia rapaziada eu fui para o Rio Guarujá rodei mais de 600 km acho que 300 para ir 300 para voltar carro foi filé na pista foi tranquilo na época eu fiz as manutenções preventivas ali né que é a troca do líquido de arrefecimento né do radiador limpeza do radiador checagem nos freios tal que pegar a pista é meio é meio perigoso então a gente tem que pensar na segurança né rapaziada então antes eu fiz as manutenções certinhas e fui então rapaziada hoje rapaziada o civic se encontra com 213 mil km já tá com 213 mil rodeia e praticamente uns 15 16 mil km desde quando eu comprei o carro como eu falei para vocês eu não utilizo muito ele é mais só para ir trabalhar sabe eu não fico fazendo viagem longa então não rodei tanto cara eu comprei com 197 hoje ele tá com 213 então foi 215 aí praticamente ou 215 não 15 quilômetros 15.000 km eu rodei praticamente com o civic beleza durante esses três anos e rapaziada sempre manter a manutenção básica igual falei para vocês troca de óleo troca de filtros é e assim você vai levando o carro rapaziada pode ficar tranquilo que o civic não é nenhum bicho papão senão de se manter beleza igual falei para vocês quando eu quitar eu vou deixar ele zero eu vou conseguir fazer um monte de coisa tá ligado porque querendo ou não 860 reais que vai sobrar para mim dá para fazer muita coisa mano então rapaziada se você tá querendo comprar um civic mano vocês têm que ter a ideia ter noção do que você vai comprar um carro usado e normalmente esses carros aqui pelo menos o g8 você encontra aí na casa de 100 mil km para cima mano abaixo disso é raridade e você vai pagar um precinho precinho salgado aí porque certeza o carro vai estar muito conservado então como vai ser um carro assim de 100 mil para cima podem ter certeza que algumas manutenções as críticas pelo menos vai aparecer na sua mão beleza rapaziada é que nem um problema aqui que eu vou uma coisa que eu sei que eu vou ter que trocar mais para frente é o semieixo dele o semieixo onde tem a tulipa e atrizeta ali que fica ligado direto no na caixa ali no diferencial no na caixa de câmbio eu não sei onde que ela fica ligado acho que é no diferencial eu sei que eu vou ter que trocar porque é uma peça original velho então ela tá no carro desde 2007 ela tá com 213 mil km para você ver a durabilidade da peça original do civic e eu sei que eu vou ter que trocar porque é original cara quando a gente arregueu o carro a gente viu que realmente é o semieixo dele ali originalzinho e eu vou ter que trocar essa peça mais para frente mano tem certeza aí eu já cotei na ronda é mais ou menos uns quatro cinco mil os dois lados né o semieixo ele é dividido ele tem o lado esquerdo e o lado direito ali e o meu como é câmbio automático é um pouquinho mais caro também então rapaz é como eu falei para vocês mano o carrinho é ótimo é filé beleza hoje se você for comprar um aí você vai achar na casa de 100 mil para cima e com certeza na sua mão vai aparecer algumas manutenções mas é só você manter o carro mano manter as manutenções básicas ali essas manutenções mais críticas aí você tenta parcelar igual eu faço beleza que cara você não vai ter dor de cabeça com o carro mano pode ter certeza pode comprar sem medo não importa muito a quilometragem do carro Honda cara não deixa a desejar mesmo é um carro muito bom cara e como eu falei nos outros vídeos eu não quero mais trocar de carro se eu se um dia eu for trocar eu quero pegar outro Honda mas eu não quero vender esse daqui porque esse carro aqui para mim ele tem um valor sentimental enorme tá ligado e eu quero ficar com ele para o resto da minha vida se tudo der certo quero deixar esse carro aqui na família deixar sempre comigo e cuidado bichinho mano cuidado bichinho para ver tentar pegar quantos quilometragem esse carro vai rodar até ele travar mesmo motor você que trava né capaz de já vi civic aí com 500 mil 600 mil rodando lisinho tá ligado o segredo rapaziada de qualquer carro é manter manter a manutenção troca de óleo o óleo é o é o essencial aí uma troca de óleo feita certinho até antes do que especifica o manual o carro praticamente nunca vai ter desgaste velho tipo assim no motor não vai criar borra não vai ter problema nenhum tá ligado possível que tem uns detalhe uns detalhes aí a mais tem que prestar atenção que é a regulagem de válvula tem que ser feita senão o carro fica muito gastão fica fica meio que fora de sincronismo né o motor então alguns detalhes que quando você pegar o carro você vai você vai pegando o jeitão tá ligado você vai aprendendo na internet você acha muito vídeo mano de gente explicando gente que é dono do carro no meu caso que eu tô dando algumas eu faço os vídeos de algum algumas dicas para vocês aí beleza então é isso rapaziada por fim aí queria agradecer todo mundo que tá colando no canal aí já estamos com 209 inscritos 206 a última vez que eu vi na verdade estamos com 216 inscritos mano e a meta aí é 300 agora rapaziada espero bater essa meta aí o mais rápido possível e crescendo aí no YouTube mano sempre tentando ajudar vocês mostrando os valores mostrando mostrando o que eu faço no carro beleza e eu sei que o civic é um sonho de muita muita gente aí igual era o meu sonho e hoje eu consegui eu consigo realizar ele tô desfrutando do meu sonho tô pagando esperando ainda né praticamente o carro é do banco mas é isso mano tô com o carro aqui na hora que eu que tá ele mesmo aí eu posso falar que ele é meu beleza rapaziada então é isso mano muito obrigado por acompanhar até aqui tamo junto e até o próximo vídeo rapaziada falou humanos é nóis